Eu quero tchur, eu quero tchá, eu quero tchú, tchá, tchú, tchá, tchú, tchá, 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 tchá. Corta, menina! É a menina segunda-feira, véspera de feriado, você já emendou. Então renda-se, mergulhe no que você não conhece. Não se preocupe em entender, porque viver ultrapassa qualquer entendimento. Gostei, eu tenho um também pra hoje. Sabe quem disse isso? Quem disse? Clarice Lispector. Essa é uma fera, né, Ana? Então diga lá o senhor. Eu tenho um também, que amanhã é o dia do trabalho, né? Tu tá ligado, que é feriado e tal e coisa. Mas o trabalho nunca matou ninguém, viu, Ana? Mas eu prefiro não me arriscar. Sendo assim, até amanhã. Ah, meu Deus. 30 de abril, sem o louro, segundo a dona boa, véspera de feriado, muita gente emendou coisa que o papagaio tá reclamando. É, não emendei, não tenho folga, eu sou escravizado. Está reclamando, né?